Fala gente, beleza? Vídeo novo pra vocês, mais um vídeo da série de treinamento intensivo com o Luke. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como foi todo o processo de introdução do exercício do Placing com ele. A gente, pra quem acompanha o Bangalô há mais tempo, sabe que a gente faz bastante esse exercício. E ele é um caso bem interessante, já tiveram outros assim, mas eu quero mostrar pra vocês, pra vocês verem como é importante entender qual é a etapa do cachorro, qual a característica do cachorro e por aí vai, né? Tudo que a gente faz, da forma que a gente faz, nem sempre vai funcionar da mesma forma pra vocês. Então existem outros caminhos a seguir. Vocês viram aí que eu tentei colocar ele no Placing, ele fez uma certa objeção e eu não forcei pra que ele entrasse no Placing. O que eu fiz? Resolvi facilitar pra ele e coloquei ao contrário. Vocês viram aí que só de estar ao contrário, ele nem ligou. Então pra alguns cães, o fato de subir em outra superfície, em outra textura, já remete uma certa insegurança, tá? Não necessariamente o Luke é um cachorro inseguro, muito pelo contrário. A gente não notou esse tipo de perfil dele, um cachorro mais inseguro. Mas por ser uma novidade, por estar num ambiente novo, ser um dia bem diferente pra ele. Esse foi no primeiro dia dele. Então absolutamente ele deu uma certa travada. Então não adianta a gente forçar o cachorro a entrar no Placing. O que eu tô mostrando aí no vídeo é justamente isso. Ele travou, eu vi que ele não ia... eu ia precisar fazer uma certa força. O que eu fiz? Virei ao contrário da cama e passei algumas vezes, tá? Pra ele simplesmente entender que aquilo não traz mal nenhum pra ele, que ele pode passar. Vocês viram que eu passei junto. Então se eu quero que o cachorro faça e ele encontrou uma dificuldade, eu mostrando o caminho, eu mostrando como se faz, absolutamente fica mais fácil pro cachorro. Nessa parte do exercício em si, eu já tô começando a criar uma certa duração, tá? Porque a ideia do Placing não é colocar o cachorro e tirar, colocar o cachorro e colocar no Placing. A ideia é pra gente conseguir trabalhar a distração dele, trabalhar uma certa distância. Principalmente pro Luke, que tem um certo apego a pessoas, então ele não chega a ter uma certa ansiedade de separação, mas sim ele quer estar sempre por perto. Ele é aquele cachorro que não dá trabalho nenhum, tende a ficar super calmo com a gente, mas ali a gente vai alimentando essa necessidade, né? Então, absolutamente o Placing vai ser um exercício bacana pra ele aprender ao longo do processo. Mas, como eu falei, a gente tem que olhar o indivíduo, fazer da forma mais fácil possível pra ele, pra que a gente consiga colher bons frutos do treino. Não adianta a gente ficar forçando o cachorro, o cachorro se sentindo totalmente desconfortável naquilo. Então, facilitar pro cachorro é a melhor forma. E como vocês podem ver, absolutamente ele entendeu a dinâmica, vocês podem ver que eu crio esse tempinho, tiro ele do Placing. Ele não tava tão animadinho, porque como eu falei, foi no primeiro dia, então a gente ainda tá criando essa certa conexão. Ele entender qual que é o meu papel aqui, qual que é o papel dele, que eu tô apenas pra direcionar. E através dos meus direcionamentos, vai ser a partir daí que ele vai se sentir mais confortável, que aí que ele vai conhecer o mundo, que ele vai aprender. Enfim, que a gente vai fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer no treinamento em si, tá? Então, a gente fez essa introdução dessa formazinha. Claro que, ao longo do exercício, ele foi mostrando que tava se sentindo confortável, tava tudo certo, aí eu virei a caminha. E óbvio que não basta virar a cama, que ah, beleza, eu já entendi o que se trata, eu vou subir. Mas absolutamente fazendo isso dessa forma calma, passo a passo pro cachorro, a gente consegue deixar... trilhar um caminho. O mais importante quando a gente vai trabalhar com o cachorro, é a gente ter um propósito naquilo e ter um objetivo a seguir. Então, qual que é o meu objetivo nesse trabalho com o Luke? Era introduzir o exercício do place, tá? A partir do momento que o cachorro me mostra uma dificuldade, ou eu mesmo, por querer facilitar pro cachorro, eu faço com que o exercício fique mais mastigado, mais tranquilo. Se a gente tem tempo pra fazer isso, absolutamente isso é a melhor coisa. Porque a gente consegue fazer da forma com que o cachorro se sinta mais confortável. Mas claro que isso vai de cada indivíduo e também a gente não pode simplesmente trabalhar dessa forma desenhadinha, detalhadinha. Por quê? Porque tem vezes que não vamos ter tempo, vai ter vezes que o cachorro vai precisar fazer e a gente faz de uma outra forma, tá? Então vocês podem ver aí que eu fiz exatamente o processo que eu tinha feito na cama, ao contrário. Então eu não exigi, por mais que ele já estava trabalhando uma certa duração com o place virado, eu não estou exigindo que ele fique ainda nessa plataforma. Então vocês viram que eu estou fazendo o mesmo processo. Eu simplesmente quero que ele suba na plataforma e se sinta a vontade de sair. A partir do momento que eu quebro esse lance dele subir na plataforma, esse certo receio dessa textura, então o que a gente faz é que acaba de novo construindo a duração nessa plataforma. Quando que eu faço isso? Quando eu vejo que o cachorro está tranquilo. Olha ele por conta própria, ele já está se interessando e farejando o place. Então eu poderia ter forçado na primeira vez, sim, ele teria feito. Teria, mas dessa forma detalhada, principalmente eu que sou uma pessoa nula na vida dele até então, é muito mais fácil a gente ir passo a passo do que eu já passar isso para ele que comigo é assim, funciona e acabou, sabe? Então a gente, como eu falei, tem bastante tempo no treinamento, a gente consegue fazer isso de uma forma bem detalhada. E foi exatamente isso que a gente está colocando aí no place. Então, o que eu fiz? Vocês viram também que eu virei a caminha, porque óbvio, como eu estou passando com ele de uma vez, absolutamente quero que ele fique por toda a extensão. Aí vocês vão ver que rola uma certa travadinha. Beleza, eu simplesmente ajudei, botei uma pressãozinha na prong, por isso que eu gosto da prong, facilita. Ele simplesmente entrou. Vocês podem ver que até para sair do place ele já está começando a ficar mais animadinho. Então sinal que o treino de fato está acontecendo. Essa certa dúvida que vocês conseguem ver no rostinho dele é apenas uma dúvida do novo. Apenas uma dúvida para saber se está fazendo certo. E aí quando a gente tira ele do place, recompensa, você vê que ele já fica mais animadinho e assim vai. Como eu sempre gosto de dizer, não é uma questão de estressar o cachorro, fazer uma pressão e acabar botando estresse. O estresse já existe em qualquer novo aprendizado. Isso para qualquer indivíduo. A gente vai aprender uma matéria agora nova, vai rolar um estresse, vai rolar uma dúvida se a gente é capaz de fazer aquilo ou não. E claro que conforme a gente for praticando, absolutamente a gente entende e enxerga que a gente é capaz e tende a ir para novos rumos. Mas o estresse existiu. Então assim, como eu falei, por estar em um ambiente novo, por estar com pessoas novas, por estar conhecendo muita coisa nova, já existe o estresse. Então a expressão dele em si, de dúvida, é normal. Não tem como o cachorro saber o que vai acontecer, sendo que ele realmente não sabe. Entendeu? Mas a gente precisa mostrar da melhor forma. Por que eu não estou usando comida? Porque a maioria dos cães, por estar nesse estresse do ambiente, de um manejo de uma pessoa diferente e por aí vai, de outros cães no ambiente, eles nem se interessam por comida. Então eu já não fico querendo relacionar com o cachorro através de alimentação. Eu prefiro direcionar o cachorro da forma mais fácil para ele. Prefiro desenhar o exercício para ele, usar as ferramentas que tem no mercado para facilitar. A partir daí que o cachorro entendeu e a gente já criou esse tipo de conexão, eu posso com certeza recompensar com o tipo de afeto, com algum petisco ou mesmo grão de comida do cachorro, aproveitar o momento da alimentação para acabar estimulando. Mas assim, eu de começo, eu prefiro deixar claro. Eu prefiro pegar o cachorro, criar uma conexão com ele e simplesmente mostrar. Ó, eu quero que você faça isso, isso funciona assim, para que você faça isso, existe esse espaço que eu vou te mostrar como faz. Para você subir no place é isso, aquilo. Depois que você entendeu de subir no place, eu quero que você crie uma certa duração, eu quero criar distrações e por aí vai. Então fica muito mais massa o exercício, bem mais produtivo. Vocês podem ver que é bem na introduçãozinha mesmo. Esse vídeo eu quero mostrar para vocês de fato isso, a introdução. Quando vocês assistem e veem os cachorros deitados no place, nossa, que massa, como eles ficam quietinhos. Todos os cães passaram por isso e todos os cães que vão vir para o bangalô vão passar por essa certa dúvida. Vocês viram aí no vídeo que ele, agora ele tentou sair, o que eu faço? Simplesmente digo não. Importante ensinar para o cachorro o que ele tem que fazer, mas a partir do momento que o cachorro tenta fazer outras coisas, você vai lapidando, você vai botando as regras do jogo, sabe? Então ele tentou sair, eu simplesmente fiz uma pressão corporal, simplesmente pedi um não, botei uma pressãozinha na pronga e ele já de fato entendeu. E aí conforme eu estou conversando, vocês podem ver que eu estou gesticulando, eu estou conversando com o Tadeu, que é o rapaz que trabalha aqui com a gente. Então absolutamente, nesse tempo que eu estou conversando com ele, eu já começo a criar uma duração. Então era isso que eu estava falando para o Tadeu. É impressionante como a gente, se a gente pega um cachorro na guia, o simples fato da gente fazer com que ele espere já é um treino. O simples fato de direcionar ele para ir no banheiro já é um treino. O simples fato de pedir para que ele esperar, ele já cria um contato visual, já é um treino. Tudo é treino a partir do momento que a gente faz, já pega com o cachorro. Então não tenho pressa para trabalhar, não tenho pressa para construir, aquilo que vocês querem com o cachorro. O mais importante é a consistência do treino. Ou seja, todos os dias eu pego um pouquinho e faço determinado treino com o cachorro. Por quê? Porque o meu objetivo é que esse cachorro possa caminhar comigo mais vezes, de uma forma tranquila. Para que esse cachorro possa, sei lá, ficar comigo quando eu recebo visita. Para que meu cachorro possa ficar comigo enquanto eu estou jantando. Tudo para isso, precisa de treino. E quando você for começar a trabalhar isso com o seu cachorro, pode ser que sim, ele não se sinta tão confortável. rola um estresse no momento de aprendizado e você vai ter que dizer o que ele pode fazer e o que ele não pode. Mas é o que eu falei, consistência facilita todo o processo. Então tenho certeza que o look vai evoluir em todos esses dias. A gente vai começar a trabalhar bastante a duração e a distração nos exercícios para que, de fato, a gente possa introduzir dentro do nosso dia a dia doméstico mesmo. Como vocês podem ver, aí é um quintal onde a gente pega para ensinar os cães. Mas, claro, isso aí é um treino. Chega uma hora que a gente quer botar esse treino na vida real. Mas, claro, depois o cachorro já te mostra tudo. Mas a gente vai fazer bastante, a gente vai registrar o máximo que puder para que vocês realmente vejam a diferença. Eu acho que isso é importante. Vocês, para quem acompanha, vocês verem como o cachorro chegou no primeiro dia, como ele se sentia desconfortável, como ele ficou na dúvida do que era para fazer. E no final do treinamento em si, você vê que a coisa está leve, o cachorro está trabalhando extremamente disposto, bem descolado, bem à vontade. É justamente por isso que a gente mostra os vídeos, para não mostrar simplesmente o antes e não mostrar simplesmente o depois. Eu acho que vocês precisam, todos vocês que assistem os nossos vídeos, precisam ver todo o processo, tá? Porque não é mágica, a gente não é mágico, a gente simplesmente sabe o que fazer. E, graças a isso, a gente tem o sucesso. E aí, a gente quer passar para vocês, para que todos vocês tentem, atinjam o sucesso e quem não conseguir, pelo menos entende, já tem um caminho a seguir. E, claro, se precisar de ajuda, é só mandar mensagem para a gente, que a gente pode ajudar também. Certo, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí, se você gostou. Compartilha. Deixa um comentário, qualquer dúvida. Fique à vontade, que a gente vai ter um prazer de responder. Certo? É isso, minha gente. Bora!